Sabe aquele negócio de você pegar a areia da praia e levar... Nossa, o trabalho é esse, não tem... Você tem que ter uma... a remontagem dos partidos tem que surgir agora em cima de princípios doutrinários. O Banco do Brasil é falta de princípios doutrinários. Se você chegasse para o Ministério Público, tem um princípio doutrinário aqui. Você tem que zelar pelo interesse nacional. Se colocasse esse princípio doutrinário, não teria que correr nessa maluquice que era uma jato destruir tudo e dizer que ia ser um país melhor. Eu vou te perguntar... Para o PT, o PT nunca teve um projeto de país adequado. Deixa eu te perguntar, você falou a questão do papel do Ministério Público do Janeiro, que é uma pessoa que você critica também com frequência. Se os Estados Unidos descobrissem, por exemplo, que a Halliburton corrompe no Iraque, na Síria, não sei mais aonde, financia guerras, você acha que a procuradoria americana ajudaria as procuradorias de outros países a destruir uma empresa americana? Mais que isso, o presidente dos Estados Unidos veria aquele empresário, pois esse empresário é importante para o interesse nacional. Ele daria um indulto total para aquele empresário, como já foi feito em alguns casos. Você acha então que a Aldebrecht deveria ter merecido um indulto? Hã? Como é que você vê o caso da Aldebrecht? Porque isso aí está numa questão polêmica. A empresa jamais poderia ter sido afetada. Hã? Quem comete crime são pessoas físicas. Então você tem os escândalos lá, punha as pessoas físicas, impõe montas aí, mas afetar a empresa como eles fizeram lá, isso aí foi deliberado. O Milão Fernandes tinha uma frase que eu uso de vez em quando, entre um burro e um canalha eu não passo o fio de uma navalha. Pode ser que não seja o canalha. Isso é importante, porque muita gente não entende a diferença entre punir o diretor da empresa, punir o corrupto e punir toda uma rede de funcionários que trabalham para essa empresa. Porque pouca gente entendeu. Muita gente festejou a destruição da Aldebrecht pensando só no dono da Aldebrecht, mas muita gente não percebeu que às vezes, olha, eu tenho o meu mercado aqui, mas aquele cara que me compra 500 reais por mês no meu mercado, ele recebe dinheiro indireto da Aldebrecht porque ele é empregado na casa de um funcionário da Aldebrecht. A reação em cadeia, a reação em cadeia na economia de toda uma nação. Mas quer ver um exemplo de como que a nossa empresa é ruim. Mas ruim, ruim, ruim. Quando começa essa história a gente batendo. Pô, tem que ter uma coisa urinense, tem que preservar as empresas, que nem nos Estados Unidos. Daí aquele grisalho lá, aquele procurador grisalho lá, o Carlos, sem problema, disse que não, mas as empresas aqui não são que nem nos Estados Unidos, são empresas de dono. Meu Deus, empresas de dono você não pode vender? Você se impõe uma multa para a empresa, se o dono não conseguir pagar, ele vende a empresa, paga a multa e a empresa... Ou sequestra a empresa imediatamente? Eu vou numa coletiva da Dilma, lá que estava a imprensa convencional. E o que os repórteres mantelavam? Pô, repórter experiente lá, para aquela coletiva levaram os melhores repórteres. O que um deles mantelava era isso. Mas que são empresas de família? Falei, a empresa de família não pode ser vendida? Então, digamos, o grau de ignorância nosso, não é só essa desinformação que tem na opinião pública, na questão do povo, de não conseguir entender, está ligado... A maior empresa do mundo, o Walmart, é uma empresa familiar. Então, isso aí... Pois é, não tem nada a ver. Mas a complicação está exatamente nisso. Por que a mídia... A mídia traça essa ideia de que a empresa pertence a uma família, e esconde da população que uma empresa que pode ser realmente pertencente a uma família, sustenta milhões de famílias, diretamente e indiretamente. Isso nós nunca escutamos, né? Que, olha, gente, a Odebrecht, ela pode ser de uma pessoa que está ligada à corrupção, mas essas outras 900 mil pessoas aqui sobrevivem da Odebrecht honestamente. Quando vem os anos 90, vem a redemocratização. As pessoas te pedem para comentar o caso Simens a esse respeito. Por que, por exemplo, no caso Simens, a empresa não foi destruída pelos alemães? Teve o caso do IBM, as primeiras empresas... A Volkswagen estava fraudando o nível de emissão de carbono, dois anos atrás. Mas veja bem, essa ignorância, quando começou o negócio da recuperação judicial, isso foi nos anos 90. Eu tive vários embates lá na coluna que eu tinha na Folha, que é o MAP, eles queriam que destruísse o MAP. Gente, não tem... Uma empresa em funcionamento, em funcionamento, ela vale muito mais que a soma dos seus ativos. Porque a empresa em funcionamento tem a marca, tem a estrutura comercial, tem os pontos de venda, tem o capital humano. Pô, estou treinado e funcionando. Mas aqui, a visão que eles têm aqui... Tem um caso que um juiz aqui, que é o Ítalo. O Ítalo, ele pega a Caio, carroceria, uma baita dívida trabalhista, que nem que vendesse tudo... Se vendesse todos os ativos da Caio, não pagava a dívida trabalhista. Ele teve a coragem, o peito, na ocasião lá, de falar assim, não vou fechar. Então ele arrendou para terceiros, manteve todos os empregos, com o tempo a empresa aumentou o número de funcionários, pagou todos os passivos e preservou a empresa. Mas essa visão da empresa como um ativo da sociedade não é vista aqui. E a imprensa nossa, nos anos 90, ela com essas simplificações do bom e do mal, tem que ser sempre o bom e o mal. Então essas sofisticações não fazem parte. A imprensa nossa, veja bem, quando você vai lá fora, você tem a imprensa de opinião, que é aquele pessoal que tem a visão doutrinária do país, você tem a imprensa sensacionalista, você tem os tabloides. Aqui no Brasil, muito em função da campanha do impeachment, se optou pela imprensa de tabloide. Então eles cresceram com as manchetes sensacionalistas, com os assassinatos de reputação, com os factoides, e não conseguiram se desvenciar disso.